Hoje um mês sem andar, estamos passeando de novo A CIDADE NO BRASIL Passeiozinho com a patroa Ó a patroa vai me passar Passar patroa Passeio Tentando o sarrato na CX Tentando o sarrato na CX Minha rua é boa para nós Tentando o sarrato na CX Tentando o sarrato na CX É bom parar aqui Dá uma paradinha Foi melhor Boa, né? Melhor, né? Muito Boa tarde, tudo bom? Hoje é ralizinho com elas Aqui no final da rua Essa parte aqui é muito bonita É um morro E termina no rio Todas essas casas aqui Tem praia particular Aqui é um morro da Ponta Grossa E um morro da Ponta Grossa E um morro da sa ombro Na Reinica E um wypida E um morro da Missão carver E um morro da a tela é muito melhor para esse tipo de terreno do que a minha eu fiz ela toda para asfalto que linda a borboleta eu fiz ela toda para asfalto então ela é durinha no asfalto a 70, 80 por hora tu não treme nada agora no fora de estrada é que nem um carro rebaixado fora de estrada fica uma merda que linda prainha mesmo prainha particular não sei se vocês conseguem ver com pedra beira de praia extensão de areia coisa linda que privilégio quem mora aqui vai outra da borboleta azul linda azul metálico coisa linda caramba isso que eu fui pro lado eu ia te dizer que tu viu a minha derrapando ali com a minha sai na terra fofa eu não essa tua não ela é mais agarrada mas aí eu peguei bastante isso aí me atropelou tem que ir na frente vai lá vai um pouquinho na frente foi borboleta ó parceira borboleta fui atropelado aqui a gente vai dando a volta no morro até não sei até não sei se tem como fazer a volta eu acho que não termina aí a casa mas olha só gente mata nativa todo esse morro aqui é área preservada aqui tem de tudo boa boa que eu acho que não sei se tem como fazer É, termina aqui agora Que legal Vamos dar uma paradinha aqui Que trilha Que trilha Fui atropelado Pudinho, me duro Eu tenho problemas De reflexo A volta parece mais rápida Né? A volta parece mais rápida Pareceu curtinho a volta agora Eu vou descer A volta parece mais rápida A volta parece mais rápida Grú, 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 piru Não, não, não Apareceu Acho que é Eu não sou um conhecedor de peru Mas é que pareceu que é Eu não sou um conhecedor de peru 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 Legal que essa evolução Legal que essa evolução E é isso aí galera Estamos chegando de volta no passeiozinho Espero que vocês tenham gostado De dar essa bandinha com a gente Se gostou curte aí no vídeo Se gostou muito compartilha E não deixa de se inscrever Valeu gente